Música O jovem teve alta hospitalar assim que os médicos constataram uma evolução no quadro clínico dele. A Secretaria Estadual de Saúde não informou se o jovem vai continuar o tratamento em casa. O estudante universitário de 17 anos foi diagnosticado com meningite no dia 18 de abril. Desde então, ele estava internado aqui no hospital 28 de agosto. Na época do diagnóstico, as aulas foram suspensas na faculdade onde ele estudava porque havia risco de contágio. Mas os especialistas alertam. Para que haja o contágio, é preciso ter contato com o doente por pelo menos 5 horas por dia durante uma semana. Mas até agora, nenhum novo caso de meningite foi registrado em Manaus. Orestes Letaif para o Bande Cidade. Orestes Letaif para o Bande Cidade